Mais de 300 jovens cumprem medida socioeducativa nesta unidade de internação do Rio de Janeiro. Eles têm entre 15 e 17 anos e cometeram alguma infração, mas agora vão ganhar uma nova oportunidade. Isso porque vão fazer parte do programa Aprendiz na Medida, que vai ajudá-los a se reinserir na sociedade, oferecendo trabalho com carteira assinada e qualificação profissional. O projeto Aprendiz na Medida é uma iniciativa do Ministério do Trabalho, em parceria com uma gama de atores que estão trabalhando em prol de desenvolver algum projeto específico para esses jovens que estão cumprindo uma medida socioeducativa por algum deslize de vida que ele venha a ter cometido. Sempre no contexto da aprendizagem profissional, levando em consideração os aspectos da legislação da aprendizagem profissional, onde temos como prerrogativa básica qualificação profissional em paralelo com prática de mercado de trabalho. O diretor conta que a ideia é expandir o projeto também para outras partes do país. Nós temos isso quase como obrigação do nosso trabalho, até porque interferindo de forma positiva, formal na vida desses jovens, mostrando a eles que é possível, eles terem possibilidade de ganhar a vida formalmente, dentro do que a sociedade espera e exige, a gente está falando em diminuir a criminalidade do futuro. São em salas de aula como essa que os jovens do programa Aprendiz na Medida recebem toda a base teórica para colocar em prática o aprendizado. Aqui eles vão poder escolher entre quatro profissões, pizzaiolo, promotor de vendas, manicure e barbeiro. Este jovem aprendiz começou o curso há cerca de um mês e já aprendeu noções básicas de administração. Ele fala das expectativas para o futuro. Espero só melhorar, terminar a faculdade. Para o rapaz, ter uma ocupação com carteira assinada abre portas para o mercado de trabalho. As pessoas veem assim, ah, ele saiu de cadeia, aí se eu ficasse só parado em casa, né, que já imaginaram que eu estava continuando a mesma vida, mas com o trabalho não. Ele já veio como uniformizado, saindo de casa, vai para trabalhar, já viu, não, ele quer mudar mesmo. Já tem outra impressão.